Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacob e vou trazer aqui os últimos números aí para a presidência da república dos levantamentos que foram feitos em nível nacional. Quatro institutos divulgaram agora nas últimas horas, eu quero trazer. E olha, Bolsonaro melhorou em dois institutos, Lula melhorou num e teve um outro que manteve tudo como estava antes. Eu quero trazer esses números, algumas reflexões, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou e não está inscrito no canal. Se puder, não custa nada, faça sua inscrição, ative aí o sininho das notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, deixa o like, se não gostar, manda o dislike. Se puder, comenta aqui embaixo em quem você vai votar, quais são as suas expectativas para as eleições, para 2023. E se puder ainda, compartilha grupos de WhatsApp, Facebook, rede social, manda para aquele amigo que está indeciso, enfim. Porque esses números podem eventualmente ajudar alguém aí e eu quero então começar com o Instituto Atlas. que ouviu 7.500 pessoas. Reparem que agora começaram a entrevistar mais pessoas, é normal, na reta final eles fazem isso mesmo. Entre os dias 26 e 29, esse instituto, detalhe, é o único que traz aqui uma margem de erro de apenas um ponto. E o Atlas tem acertado eleições aí, não só no Brasil, mas também em outros países. Vamos ver aqui que ele vai trazer Lula, nos votos totais, 52,4. Bolsonaro, 45,7. Somado branco, nulo, indeciso, 1,9. Então aqui, Lula lidera acima da margem de erro nesse instituto. E nos votos válidos, tirando branco e nulo, Lula aparece com 53,4. Ele oscilou para cima, 0,2. É o único instituto em que Lula melhora os seus números. E Bolsonaro oscilou 0,2 para baixo. Agora aparece com 46,6. Uma vantagem de 6,8 para o ex-presidente. Então vamos ver se de fato esse instituto vai manter a tradição de ficar muito próximo daquilo que é de fato o resultado ali, depois das urnas apuradas. Agora vamos pegar aqui o Datafolha, que errou feio no primeiro turno. A gente tem que reconhecer isso aqui. Porém, muitas pessoas falam que no primeiro tem um movimento, muitos candidatos e tal. No segundo turno, de fato, o Datafolha tem um histórico de maior acerto. Aqui ele vai trazer o Lula, mas é bom lembrar, que fez a pesquisa nos dias 28 e 29. Então mais perto aqui das eleições. Aqui já pegando o pós-debate na Globo, que aconteceu na noite do dia 28. E o Datafolha ouviu 8.308 pessoas. É uma margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Nos votos totais, Lula manteve o que tinha antes, 49%. Bolsonaro, 45%. Ele estava com 44%. E no levantamento anterior, ele tinha até caído, porque ele tinha 45%. Então aqui parece mais uma oscilação dentro da margem de erro. Branco e nulo, 4. Indecisos, 2. Nos votos válidos, Lula aparece com 52%. Ele tinha 53%. Então ele oscilou um para baixo. E Bolsonaro oscilou um para cima. Aparece agora com 48%. Então 4 pontos. Eles estão empatados na margem de erro, no limite dela. Já que Lula pode ter no mínimo 50%, no máximo 54%. Bolsonaro no mínimo 46%, no máximo 50%. Então eles se encontram no mínimo de Lula com o máximo de Bolsonaro. Então aqui realmente um cenário bastante apertado. Outro instituto, Quest, que ouviu isso aqui, fez um levantamento com poucas pessoas. 2 mil apenas, mas vai trazer números aqui parecidos também, né? Entre os dias 28 e 29, tem uma margem de erro de dois pontos. Nos votos totais, vejam bem. Lula 46, era 48. Então Lula caiu dois pontos aqui. Está dentro da margem de erro, ok, mas é uma oscilação, uma queda importante. Bolsonaro, ele oscilou um ponto para cima. Ele tinha 42, agora foi para 43. Então a vantagem para o Lula. Nos votos totais, que eram de seis pontos, agora ela é de três. Branco e nulo, seis pontos. Um percentual alto nesse instituto, bem diferente também do, por exemplo, o Atas, que traz menos de 2%, somando tudo. E nos indecisos nesse instituto, 5% dos entrevistados. Então cenário bem apertado aqui. Nos votos válidos, Lula aparece com 52, ele tinha 53. E Bolsonaro agora 48, era 47. Então a vantagem do Lula, que era de seis, agora é de quatro pontos, estão empatados na margem de erro. E esse instituto está tentando fazer ali algo para diminuir os efeitos da abstenção, que costuma ser maior entre os eleitores do Lula. Então aqui agora no chamado Like Ele Volta, eu nunca sei se fala isso aqui mesmo, mas vai desse jeito. O Lula aparece com 51,4, era 52,1. Bolsonaro 48,6, era 47,9. Vejam bem a vantagem do Lula, que era de 4,2, caiu para 2,8. Então Bolsonaro encurtou em 1,4, aqui estão empatados na margem de erro. Agora chama atenção, nesses institutos em que Bolsonaro conseguiu reduzir a vantagem do ex-presidente, é o seguinte, Bolsonaro não teve notícia positiva nessa semana. Teve Roberto Jefferson, que foi um impacto na campanha de Bolsonaro, que não dá para desvincular da imagem do atual presidente. Enfim, seja porque ele estava até preso para fazer uma defesa muito, vamos dizer assim, empolgada, ameaçando o STF. E claro, nesse borjo aí, cometeu uma série de crimes. E aí as pautas que eles defendem, enfim, ele atirou granadas lá na Polícia Federal, disparou tiros de fuzil, um negócio lamentável, dispensa comentários e aprofundar nesse assunto. Aí nós tivemos o debate, aí tudo bem que, eu acho até que o Lula, no fringir dos ovos, saiu até um pouco melhor do que o Bolsonaro. Nada de mais, nada de, como alguns anais falam, Lula amassou Bolsonaro, macetou, não, não acho que foi assim não. Mas eu acho que, enfim, até pegando aqui o que os institutos captaram junto ao eleitor indeciso, que Lula agradou mais do que Bolsonaro. Mas, enfim, agora tem esse episódio da Zambelli que não respingou ainda, vou falar daqui a pouco. E pode ser que respingue junto ao eleitor indeciso essa reta final, que seja agora aí tentada a votar no Lula, por conta de tudo que está acontecendo, essa coisa de um cenário de mais violência. E aí Bolsonaro, mesmo assim, está conseguindo encurtar a distância para o Lula. Então, amanhã vai ter uma live, quase que eu esqueço de convidar, aqui no canal Politizando, quando eu falo amanhã, para quem assistiu no sábado. Vai ser uma live no domingo, dia 30, a partir das 15 horas. A gente vai fazer aqui um aquecimento para acompanhar a apuração em tempo real. Enfim, vai ter gente fora do Brasil também, trazendo informações para a gente aqui, de como está por lá. Nós teremos vários convidados, vamos tentar antecipar o resultado, por conta da projeção que a gente vai fazer aqui. Então, fica o convite, vai ter muita gente bacana aqui. Enfim, a gente vai ter uma live aqui muito extensa, não sei se vai durar 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas. Vamos ficar aqui, enquanto tiver alguma coisa para a gente refletir, falar de 2023, 2026, se Lula vencer, se Bolsonaro vencer, como que fica essa situação toda. Então, não perca, vai ser uma live, olha, muito mais, muito especial mesmo. Agora aqui, o Instituto IPEC ouviu 4.272 pessoas entre os dias eleitores, entre os dias 27 e 29, margem de erro de dois pontos. Esse aqui, manteve tudo como estava. Lula com 50, Bolsonaro 43, Branco e Nulo 5, Indecisos 3. Nos votos válidos, Lula 54, Bolsonaro 46. Então, esse Instituto, que também é rofeio no primeiro turno, continua aqui trazendo dados, né, um pouco diferentes dos outros Institutos. Esse aqui está mais próximo do Atlas, mas a gente pega aqui um 8 de vantagem para o Lula. Outros trazem 4. Tem cenário aqui em outros Institutos, que eu gravei mais cedo, vale a pena acompanhar o vídeo, que mostra uma vantagem de menos de um ponto para o Lula no Instituto, menos de um ponto para Bolsonaro no outro. Então, a IPEC aqui tem sido alvo de muitas críticas, até por conta do erro que ela teve, não só em nível nacional, mas também em vários estados. Rapidamente, sobre o episódio envolvendo a Carla Zambelli lá em São Paulo, eu acompanhei assim, foi pouco antes de eu começar a gravar esse vídeo, muita coisa vai ser esclarecida ainda, mas ela tem um vídeo que o Antônio Neto compartilhou dela, correndo com uma arma em direção à pessoa que corria dela. Aí ela disse que essa pessoa provocou e empurrou, que ela caiu, até mostrou um ferimento na perna por conta disso. Aí filmaram e ela não foi empurrada, ela simplesmente se enrolou na hora de correr atrás da pessoa, se desequilibrou, caiu, ou seja, ela não foi empurrada pelo menos, segundo essa imagem, essa que está sendo divulgada aí já, enfim, por muitas pessoas. E aí a gente percebe que ela, nesse momento, já cometeu um crime. Ela até confessou que a lei proíbe você portar armas a partir de 24 horas antes das eleições. Então ela já vai se complicar por conta disso e vamos ver agora o desenrolar dessa história de todo jeito. Alguns bolsonaristas saíram em defesa dela de imediato, falando que ela foi agredida, que ela foi empurrada, que não sei o quê. Depois começaram a ver o que de fato pode ter acontecido e que ela, enfim, já mentiu dizendo que foi empurrada e agora cometendo um crime ao portar arma nesse período que é proibido. Então já vi alguns bolsonaristas famosos aí apagando alguns tweets, outros já começando a ensaiar uma crítica, talvez vão abandoná-la como o Bolsonaro tentou abandonar ali o Roberto Jefferson por conta daquele episódio que, insisto, na minha opinião, mais prejudicou o Bolsonaro do que qualquer outro tipo de ajuda que aquilo poderia trazer pro atual presidente. Então a gente sabe aqui, como eu tenho falado sempre, em questão de abstenção. É muito importante que a gente avaliar o impacto que isso pode ter e como eu falei lá atrás, normalmente o eleitor do Lula tem a maior abstenção. Então se você gosta do Lula, vale a pena mobilizar parentes, familiares, porque eu tenho acompanhado aqui bolsonaristas que estão fazendo isso nas redes sociais, enfim, nos grupos aí. E esse aí é um ponto que de fato pode decidir as eleições nesse dia 30 de outubro. E que eu tenho falado sempre, quem vencer tem que assumir. Democracia é assim, quem tiver mais votos leva. Bolsonaro até disse isso ontem, depois do debate da Globo. Isso eu acho que é uma fala importante. Ele disse, olha, tudo bem, quem tiver mais votos vai assumir a presidência. Eu acho que tem que ser assim. E de forma pacífica, aceitando o resultado, inclusive os eleitores. Se o Lula ganhar, cabe aos eleitores de Bolsonaro reconhecer e aceitar. E se Bolsonaro eventualmente ganhar, cabe aos eleitores de Lula aceitar o resultado. Enfim, isso, sem oposição, cobrar o que tiver errado. Isso é o que a gente espera. E a gente vai estar aqui sempre atento. E qualquer novidade eu trago pra vocês no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu pessoal e até mais!